Oi gente, meu nome é Diogo, sou NerdCinefro e hoje eu vou falar de Moana, um mar de aventuras com spoiler, tá? Então vou falar de detalhes da história, se você não assistiu o filme, talvez este não seja o vídeo pra você, mas eu vou deixar um link na descrição para o meu vídeo sem spoilers, com as minhas primeiras impressões, talvez vocês estejam interessados, mas nesse daqui eu vou dar os detalhes da história, do que eu gostei do filme, então vocês estão avisados. Primeiro o que eu queria dizer é que eu gostei demais desse filme, foi um ótimo filme, uma ótima adição para a coleção da Disney, é um filme completo com música, com ação, com comédia, com emoção, para todas as idades e eu gostei demais do que eu vi no cinema. Bom, o que eu queria falar neste vídeo aqui é do meu ponto favorito do filme, que eu acho que é o ponto mais forte, o que eles melhor executaram. Não é a música, não é a história, foram os personagens. Eu achei que eles foram super diversos, você tem os pais da Moana, a família, a avó, a Moana que é a filha do chefe, né? E também é a princesa, a nova princesa da Disney, que para mim é uma ótima adição. Você tem o Maui, o semideus, você tem os animais que são super engraçados, você tem o mar e as tatuagens do Maui, que são basicamente um personagem diferente. O primeiro personagem que eu queria falar, que para mim é uma ótima adição às princesas da Disney, é a Moana. A gente conhece ela bem pequenininha e aí a gente percebe que ela está dividida entre o sonho dela de ir para a água, para o mar e seguir os passos do pai, virar a chefe da tribo e a gente vê esse conflito interno dentro dela. Então isso daí para mim foi super legal. Outra coisa que eu gostei demais foi a relação da Moana com a avó, a avó encorajando ela a pensar por ela própria, a decidir o próprio caminho dela. Eu achei isso daí também super legal. E tem o caminho que ela toma, um monte de coisa que ela aprende durante o filme inteiro e no final a gente tem duas coisas que, na minha opinião, foram ótimas para o personagem. Uma que não só me surpreendeu, eu gostei demais e a outra também gostei muito. A primeira que eu gostei foi que basicamente o sonho dela misturou com o destino dela de virar a chefe da tribo e no final a gente vê ela comandando a tribo dela através dos mares. Achei super legal isso daí. Mas o mais importante para mim foi ver uma princesa da Disney basicamente sem o par romântico, ou seja, não tem um príncipe encantado neste filme. Então eu achei isso daí super legal, super diferente para a Disney. E ela tem o Maui, mas a relação entre ela e o Maui é mais a relação de amizade, é mais uma relação de irmãos. Então eu achei isso daí super legal, o caminho que a Disney escolheu para a Mulana e acho que é uma ótima adição para as princesas da Disney. Agora eu queria falar um pouquinho do Maui, que para mim ele foi um dos melhores personagens que tem a evolução mais diferente de todos os personagens no filme. Quando a gente conhece ele basicamente é arrogante, metido à besta e basicamente um FDP, que ele tenta roubar o barco da Mulana e deixar ela abandonada na Hidra. Então, isso daí, achei super interessante sair desse ponto e no final a gente vê ele arriscando tudo que ele tem, ou seja, os poderes dele, para tentar dar uma chance da Moana conseguir finalizar a missão dela de devolver o coração do negócio lá, do Deus lá. E achei super interessante isso daí. Para mim o meu momento favorito do Maui é quando ele começa a falar de como ele virou Maui, quando ele começa a falar dos pais que eram humanos e basicamente decidiram que ele não valia a pena investir tempo e basicamente abandonaram ele e aí um deus veio cuidar dele, deu o anzol e aí ele virou o Maui. Isso daí para mim foi o ponto mais importante no desenvolvimento do personagem e achei super legal, deu bastante complexidade no personagem e o Maui é um dos meus personagens preferidos do filme. Um outro personagem que eu basicamente não consegui escolher uma melhor cena, é porque toda cena que ele aparece eu estava rindo à toa, foi o Galo. O Galo toda vez que ele apareceu na tela, eu estava rindo basicamente com o que acontecia com o Galo. Então eu achei um ótimo alívio cômico para o filme. Um personagem que me surpreendeu, eu não sabia que ia ser um personagem, foi o Mar. Basicamente o Mar tem uma personalidade, ele está atrás de alguém para restabelecer a ordem, de levar o coração lá para o lugar onde ele pertence e ele escolhe a Moana. Achei também alguns momentos um pouco de alívio cômico, principalmente quando o Maui e a Moana estão discutindo e o Maui está jogando a Moana do barco toda hora e o Mar toda hora coloca ela de novo no barco. É bem engraçado o personagem, bem interessante. Me fez lembrar um pouquinho o Segredo do Abismo, aquele negócio de água olhando para as pessoas. E a minha cena preferida dele foi o Maui e a Moana discutindo logo depois de ter escapado dos piratas, que o Mar pega o negocinho, o dardo com o tranquilizante e coloca na bunda do Maui. Foi bem engraçado. É uma das minhas cenas preferidas do Mar. Outro personagem que eu queria falar eram as tatuagens do Maui, que é basicamente um outro personagem. Para mim, as tatuagens basicamente representam a consciência do Maui e dão uma profundidade para o personagem super legal. Eles praticamente estão discutindo o Maui e as tatuagens dele o filme inteiro. Um que fazia uma coisa, outro que fazia outra, que o Maui faz a outra. Então, achei super interessante o que eles fizeram com a tatuagem. Eu não estava esperando por isso e eu gostei demais disso daí. Achei que isso daí enriqueceu e muito o personagem do Maui no filme. Bom, gente, a minha pontuação para esse filme foi 9,5 de 10. Eu, com certeza, recomendo esse filme para todo mundo assistir, para mostrar para os filhos e etc. Para mim, um ótimo filme com ótimos exemplos de personagens. A gente conheceu um pouquinho da cultura polinésia e eu achei que foi uma ótima adição para as princesas da Disney, para os filmes da Disney. E eu gostei demais. Minha experiência com esse filme foi muito, muito legal. Eu queria saber de uma coisa. Qual foi o que vocês mais gostaram do filme? Caso vocês estejam interessados em compartilhar, deixe seu comentário e eu agradeço. E se vocês gostaram deste vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, dar uma curtinha e compartilhar o vídeo, que vocês me ajudam muito a promover o meu canal. E, gente, até a próxima e tchau, tchau.